Você já percebeu algum som chato aí no celular Motorola Moto G23 que você tentou desativar, procurou essa opção e não encontrou? Então você está no lugar certo, sou Ederson William, seja bem-vindo ao canal Descomplicando e vamos aqui desativar. Aqui no Moto G23 você vai primeiro acessar as configurações, então vem aqui nessa tela, vou aqui ó, configurar e aqui em configurações você vai descer nas opções de som e vibração, onde tem volume, vibração e não perturbe e você clica em cima. Muitas pessoas somente vão nessas opções aqui ó, volume da mídia, volume das chamadas, de toque, de notificações, de alarme, até resolve porque ela vai deixar aqui o volume totalmente baixo ou um pouco maior para essas características aqui, só que existem sons do sistema e são justamente esses sons que acabam perturbando as pessoas. Então você vai fazer o seguinte, você desce um pouco mais ó, desce, aí vai ter toques, desce mais um pouco, tem outras opções e aqui logo abaixo você encontra algumas opções interessantes que são necessárias para você desativar. Então temos aqui por exemplo o Tons do teclado de descagem, pode ver que ele está ativado, significa que quando você vem na opção do telefone e você vai fazer uma ligação, você está aqui com a opção do telefone e você faz aqui uma ligação no app de chamadas, ele vai fazer o que? Ele vai fazer aqui uma chamada e vai fazer um barulho quando você estiver tocando, então ele faz barulhos ó, e acaba sendo bem chato. Se esse barulho te incomoda, você pode vir aqui, desativar e volta naquela opção e olha o que acontece, está silencioso com apenas um toque, o que é bem interessante. Lembrando que se você não for inscrito no canal, não perca tempo, faça sua inscrição e ative também o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Ao deixar aí o sininho ativado, o YouTube vai continuar recomendando vídeos para você assistir e aprender muito, conto com a sua inscrição. E assim você vai desativar outros sons também. Som de bloqueio de tela, quando você bloqueia o celular, ele faz um som e aí você pode deixar desativado. Sons e vibração de carga, quando você coloca o conector de carga, ele também faz um som, você pode deixar aqui desativado. Som quando você toca na tela, sempre mostrar o ícone no modo de vibração e esse aqui que é um som bastante chato, quando você desliga e liga o celular, ele faz aquele som alto. Se o seu faz e isso te incomoda, você vem aqui e desativa também. Assim você controla quais são esses sons do sistema que vão te incomodar ou não, que você quer deixar ativado ou não. Aqui na parte de cima do vídeo, você vai encontrar uma playlist bem legal com outras dicas e funcionalidades desse celular que você não pode perder, assim também como a sugestão de um vídeo para você já assistir em seguida. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima!